Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês relacionada com máscaras. Se você utiliza máscaras aí no Photoshop, principalmente para fazer composições, montagens, essa dica aqui vai ser bem valiosa para vocês, principalmente porque quando a gente trabalha com máscara é muito difícil a gente trabalhar e deixar a máscara 100% limpa, ali com a seleção perfeita, sem mostrar nada de um conteúdo que a gente não queira mostrar. Eu falo isso porque eu estou mostrando essa imagem aqui para vocês e como vocês podem ver, olhando assim, a gente vê que só tem um avião aqui e o fundo, são duas layers aqui como eu mostro para vocês, a layer aqui com o avião e a layer com o céu. Então eu isolei esse avião com uma layer e olhando aqui aparentemente está tudo certinho, tudo do jeito que eu gostaria que tivesse, não tem nenhum erro aqui na máscara, mas se eu falar para vocês que tem erro sim, olhando aqui é muito difícil de enxergar. Eu vou desabilitar essa máscara aqui para a gente dar uma olhada, essa aqui é a imagem do avião e essa aqui é depois que eu apliquei a máscara. Olhando assim está ótimo, está perfeito, dá para utilizar, mas é lógico que se eu for aplicar algum efeito, alguns erros aqui vão aparecer. Então eu vou mostrar para vocês uma dica aí de como a gente consegue limpar essa máscara. Eu vou até clicar com o botão direito do mouse aqui, clicar aqui e vou mostrar aqui. Primeiro eu vou desabilitar aqui para mostrar para vocês essa imagem original e aí o que eu fiz foi entrar aqui em channels, eu dupliquei o canal que tinha mais contraste que era o blue e aí depois eu fiz a seleção e depois criei a minha máscara. Então vou habilitar aqui de novo, vou deixar o alt pressionado e vou clicar aqui em cima da máscara para mostrar para vocês só a máscara. Aqui já dá para ver que tem muita sujeira na minha máscara além do avião. Vou habilitar novamente. Para a gente detectar facilmente aí e limpar isso, é lógico que eu poderia trabalhar em cima da máscara, mas não é uma coisa muito, diria, prática assim, né? Porque você vê o avião desse jeito, você não enxerga o céu ali, então não é uma coisa muito legal. E trabalhando aqui você não enxerga praticamente nada daquela sujeira. Tá perfeito. Então uma dica que eu deixo aqui para vocês é quando vocês tiverem que trabalhar uma máscara aí para melhorar a seleção de vocês, melhorar a máscara, é só clicar aqui em cima na na layer que você quer trabalhar e depois você vai clicar aqui no no ícone de Edge Layer Style, no rodapé do painel de layers e aí você escolhe a opção Stroke. Para que você aplicar o Stroke, não precisa nem alterar os valores aqui. É lógico que se você quiser você pode alterar os valores para fazer uma marcação melhor, mas só de fazer isso aqui, olha, ele já está mostrando para mim onde tem sujeira aqui, onde tem resto de imagem que está aparecendo aqui. A gente não consegue enxergar, mas ela está aparecendo. E aí para a gente arrumar a gente clica aqui em cima da máscara, seleciona aqui a ferramenta Brush, escolhe aqui, deixa aqui em preto e aí a gente vai eliminando esses esses pontos aqui que não deveriam existir, né? E tem todo esse trabalho em volta do avião também. Então assim, tem muita coisa para ser feita aqui. É lógico que não dá para ver olho nu, mas se você for aplicar qualquer efeito em cima dessa imagem, essa sujeira aqui pode te atrapalhar muito dependendo da imagem que você está trabalhando. Eu não vou fazer a seleção inteira aqui, era só para vocês terem uma ideia do que acontece, de como você consegue detectar essa sujeira e depois limpar aí com mais facilidade. Então você pode ir trabalhando aqui, olha, eu estou fazendo aqui rapidamente, mas é lógico que aqui nessas partes eu teria que trabalhar com mais detalhes, com um jeito mais apurado aí para conseguir finalizar essa imagem aqui. Depois que vocês terminarem de limpar tudo, é só clicar com o botão direito aqui em cima e escolher aqui a opção Clear Layer Style. Aí a hora que você clicar, ele vai sumir com a Layer Style e aí você tem 100% de certeza aí que a sua máscara está certinha, está funcionando aqui e... E não vai ter nenhum problema se você aplicar qualquer tipo de efeito aí e quiser mexer aí em cima dessa... Dessa imagem aí. Então galera, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, espero que tenham gostado do vídeo também. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha aí, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos, comentem. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. Se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de mil e cem vídeos publicados, muitas coisas bacanas. Todos os dias eu publico dois vídeos, um no começo da tarde e outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre uma indicação de um site interessante aí para quem trabalha com Photoshop. E se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube e quiser conhecer nossa fanpage lá no Facebook, o link está aí na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem um link para o nosso blog, para as redes sociais e para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions também para Photoshop. Então, o vídeo de hoje era esse galera, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau, tchau!